Olá pessoal, aqui é o Tio Nitro e começa agora mais um Nitrocast, o seu podcast de dicas de RPG. E aí pessoal, olha, hoje eu tô muito feliz, finalmente consegui fazer um podcast com o pessoal da New Order, que já tem meses que a gente tá tentando agendar um podcast, fazer alguma coisa, o pessoal do New Order, o pessoal me entra em contato, vamos fazer alguma coisa com o Tio Nitro e finalmente vamos fazer, e olha que esse podcast é importante pra caramba, galera, importante pra caramba, que a gente vai falar de Pathfinder 2, mega lançamento histórico, primeira vez que vai lançar um RPG nos Estados Unidos e no Brasil ao mesmo tempo, cara, vai ser o mesmo tempo, doido demais, entendeu? Então, ou seja, a gente não tá ficando atrás agora, a gente tá indo na crista da onda e eu tô aqui com o Bruno Mares, o grande Bruno Mares, o grande Nilo Xavier. Opa, gente. E o grande Calvin Semião. Fala aí, galera. Beleza. E que são, que estão trabalhando na tradução desse monstro, dessa monstruosidade, deve ter uns 600 páginas gigantes. Não é 600 páginas, é quantas palavras são? Quantas palavras? 640 páginas. 640 páginas, é, mas isso não quer dizer nada, porque é 640 páginas, tamanhão gigante, letra minúscula, mas em termos de palavras, de contagem de palavras, pessoal aí, ó. Beira 500 mil. Quantas, quantas? Beira 500 mil. 500 mil palavras. Vou dar só uma ideia aí pra galera aí, porque olha, toda escritora aqui, o meu canal é de dicas pra escritores, né? Escritor profissional, a gente trabalha com palavras, tem nada de lauda, tem nada de caractere, tem nada dessas porcaria. É palavra, tudo é contagem de palavras. O editor vira, por exemplo, assim, ó, quero duas mil palavras sobre isso, três mil palavras daquilo. O Game of Thrones, primeiro livro, primeiro livro do Game of Thrones, que não é fininho, né? Vocês já viram o primeiro livro? É um monstro. Em torno de cabeça, eu acho que é isso, em torno de 380 mil palavras. 380 mil palavras. Vocês estão traduzindo quantos? 500? Entre 450 mil e 500 mil. Entra 450 mil. Tem um milhão de palavras. Nossa senhora. Véi, é o Game of Thrones, é dois livros monstros do Game of Thrones, assim, né? Que você tem que traduzir em quanto tempo? Quanto tempo? Nós traduzimos em 45 dias. Traduzimos em 45 dias, ou seja, vocês, meus caros senhores aqui, estão escutando o nosso podcast, e esses três rapazes aqui não dormiram durante 48 dias, trabalharam 24 horas para o seu entretenimento, para a sua diversão, tá vendo? Ainda não estamos dormindo revisando o livro, porque a revisão é tão importante quanto. É isso, a revisão é pior ainda, né? Que é o Cata Piolho. É pior. É, a gente faz as cagadas e o Nino corrige. Ah, bom demais. O Nino tá me odiando, cara. Como você revisou? É aquele negócio que você prepara e lê e pergunta quem foi o analfabeto que escreveu isso. Aí ele que tem que resolver. Só a desespação. Revisor é isso mesmo, cara. Revisor é que nem manha, pra descer no inferno. É pra descer no inferno, cara. É isso aí. Mas tem um negócio muito bacana, pra gente cumprir o prazo, né? Normalmente, eu e o Calvin, a gente traduz, cada um revisa a sua própria parte, cada um revisa a parte do outro e depois manda pro revisor. O revisor sempre é coitado. Dessa vez, o coitado do Nino não teve nem esse tratamento, a gente passou o texto cru pra ele. Então, assim, o Nino tá despedaçando, esquartejando o texto inteiro, porque ele tá um negócio assim, que eu vou ajoelhar e agradecer pro Nino, porque ele é um cara extremamente competente, que ele sabe, todo mundo sabe. Mas pegar o texto do jeito cru que tá, entendeu? Agora a gente tá conseguindo ajudar pros capítulos mais pra frente. Mas no inicinho aí, ele tá passando muito, tá perto, cara. Legal! Mas, Nino, você tem outra pessoa pra ler o que você escreveu, assim? É legal... Os próprios tradutores. Depois que eu faço a revisão, vem pra mão deles, eles aprovam, né, ou rejeitam as correções. Então, que às vezes é uma questão de estilo, às vezes é uma questão mecânica, né? Então, assim, eu não sou o último destino desse texto, né? Ainda volta pra eles. Ótimo! Legal! Então, vai ter um bate e volta, assim, né? Um bate e volta, assim. Beleza, beleza! Nós vamos falar um pouquinho lá no final do podcast, quem tá escutando aí, vai até o final. No final, a gente vai falar um pouquinho desse trabalho de tradução. Então, eu trabalho com tradução, já trabalhei, fiz um enciclopédio de aba 4, eu quero ver como é que os meninos estão trabalhando aqui. Eu falo menino porque eu sou velho, então, eu quero ver como é que eles estão trabalhando, porque eu acho legal. E a dica aí, pra o pessoal que quer, lá no final do podcast, escuta que vai ter dica pra quem quiser começar a trabalhar profissionalmente, traduzindo RPG e tal, como é que foi o caminho deles até chegar, na New Order, que é uma editora que tá bombando aí, geral, doido demais. Nossa, eu tenho o maior orgulho da New Order, acho que tá mandando bem demais, bem demais, né? Lançaram o Bel Regadio, que é o meu xodozão, assim, de RPG brasileiro fantástico. Bom demais. Então tá, mas primeiro, vamos falar por que a gente fez esse podcast? Por causa do Pathfinder 2. Pathfinder 2, 2ª edição. Exatamente, quando é que vai sair? Vai sair mesmo, fala aí, vai ser o financiamento coletivo, vai começar que dia? Como é que é? O financiamento coletivo começa 1º de julho, meia-noite 1. Ó, então tá pertinho, daqui a semana que vem. É capaz do NitroCast aqui sair um pouquinho, alguns dias depois, gente. Então, já vai tá o link aqui no show notes, vai tá o link aqui no show notes, vai tá online, vai tá tudo aqui embaixo aqui, vou botar no vídeo aqui, pra vocês clicarem lá e entrar nesse financiamento coletivo. Então, o Pathfinder 2 começa, financiamento coletivo, lançamento conjunto nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos vai ser em agosto, né? Isso, 1º de agosto. E aqui no Brasil também, o PDF sai em 1º de agosto, né? Isso, isso. Sai? Sai? Porra, tá pronto. A versão tá pronta. Daqui a pouco, em agosto, chega a galera aqui, porra, cadê os... Massa, então vai sair, né? Sai, sai, sai. Porque a gente tem compromisso com o público agora, então assim, de um jeito ou de outro sai. O Nino, coitado, tá na masmorra da revisão. O Nino tá saindo severamente chocoteado agora. É isso aí, show de bola, então... Mas é legal, deixa eu te cortar. Manda o braço, pode cortar. Nunca aconteceu isso no Brasil, um RPG desse tamanho, gigantesco, cabuloso, mainstream total, já foi o mais vendido do mundo por muitos anos, quando não foi o mais vendido, é o segundo mais vendido, vai sair simultâneo aqui. Não aconteceu isso em lugar nenhum do Brasil na história, e no mundo inteiro, só o Brasil vai ter simultâneo. Oh, véi, doido demais! Quer dizer, o Brasil vai ser simultâneo. Brasil. O Brasil. O Brasil. Que maravilha. Que maravilha. Que maravilha. A previsão é pro meio do ano que vem, na Alemanha é pro primeiro trimestre, segundo trimestre, do ano que vem também. Tem, acho que a França vai lançar no último trimestre desse ano. Ó, cara, então a gente tá na frente da galera. Que massa, já vai ter grupos de Pathfinder 2 em português já rolando, antes dos gringos, né, antes dos gringos europeus, né. Massa demais, legal. Então, Pathfinder, então essa que é a dica aqui do podcast, o financiamento coletivo vai começar dia 1º, vai até que dia? Até 14 ou 15 de agosto. São 45 dias. Até 14 ou 15 de agosto. Tem meta estendida? Meta estendida? Claro. Tem. Tem. Você pode falar alguma, né, meta aí? Se bem que quando sair esse episódio já vai estar tudo no ar. Mas tem umas metas doidas, tem umas metas legais que vocês estão querendo. Olha, vão sair aventuras, vão sair o bestiário. Então, é um livro do monstro também grandão, cheio de elementos de história também, porque os monstros são muito bem descritos. Dois livros? Vai sair o junto? Vai sair o bestiário também? Isso, dois livros em um financiamento coletivo. Também é a primeira vez que a Any Order faz um negócio desse, de lançar dois livros em um financiamento coletivo sem ser meta extra, né. Mas meta extra tem mais coisa. Mas o bestiário já é do Pathfinder 2? Sim, claro. A Any Order não vai publicar nada do Pathfinder 1. A gente vai começar com o Pathfinder 2 em uma edição. Vai do zero, do Pathfinder 2 pra frente. Isso, exatamente. Então, vocês estão traduzindo o bestiário também. Essas 500 mil palavras envolvem o bestiário também, né? Não, não. É só o básico. Ah, então tem outra galera traduzindo o bestiário. Não, vão ser nós também. Ah, sei. Uau, uau. É isso. É a coragem da juventude. Isso aí. Bom demais, galera. É bom saber. Então vai ser o bestiário, o financiamento coletivo. Então tem que corrigir. O financiamento coletivo é o Pathfinder 2 e o bestiário do Pathfinder 2. Isso. Ah, que legal. Legal. Comercialmente. O bestiário é genérico ou ele é já no mundo de Golarium? Que é o mundo do Pathfinder. Ele fala alguma coisa do mundo de Golarium. No lore dos monstros, né? Mas é perfeitamente utilizável em qualquer cenário. Legal. Legal. Mas o Pathfinder agora, a segunda edição, ela já inclui um pouquinho de informação de cenário no próprio livro. Então, por exemplo, as descrições das raças, das classes, elas levam em consideração um pouco o lore de Golarium. A gente teve a notícia que os goblins, que são a raça classiquíssima de Golarium, entraram como raça básica no sistema. Então eles são super divertidos, botam fogo nas coisas e cantam músicas meio esdrúxulas. Então, assim, esses elementos de cenário vão estar um pouco integrados. Mas nada impede você de pegar e exportar isso e criar o seu próprio cenário homebrew. Mas você não vai comprar o livro básico e ficar sem cenário para jogar. Ele tem informações sobre cenário, sim. Já tem suficiente. Tem aventura inicial? No livro básico, não. Mas a gente vai lançar a... Nós é heróis. Ela é uma aventura gratuita. Que você, os jogadores, eles jogam com goblins, que agora são heróis. E é uma aventura com um certo teor cômico, assim, divertido. Mas ele vai ter o primeiro vislumbre nas regras da segunda edição. As regras finais, né? Não, não. Ele usa o... Ele usa o playtest. Ele usa o playtest. Ele usa o playtest. A Paizo não liberou ainda com as regras finais da segunda edição. É, mas deve liberar até lá, né? É porque acontece. Essa aventura, como os goblins agora serão personagens jogáveis, né? E a Paizo todo ano lança uma aventura com goblins, personagens. Agora eles vão criar Nós é Heróis. Que são os primeiros goblins, né? Dessas aventuras canônicas deles. Que estão virando heróis. Então, assim, são quatro goblins que deixam de ser aqueles goblins grosseiros, selvagens. E passam a ser um pouquinho diferenciados. Então, eles vão e tentam salvar alguns paladinos, cara. Pra você ter ideia. São goblins salvando paladinos. E são quatro, provavelmente, são as quatro classes básicas, né? Tem um templário, um mago... Não são. Não posso ir lá ainda, mas não são. Então, há classes especiais diferentes, as classes. Eu sei que... Pet Fighter é o RPG de classe, galera. Se vocês gostam de classe, cara... Tem um milhão de classes. Classes básicas que eu tô falando. Pelo menos isso é que eu lembro, tá? Eu sou velho, eu lembro do Pet Fighter velho. Que eu joguei lá mais de oito anos, cinco anos. Sei lá, muito tempo atrás. Mas eu lembro que tinha classe pra cacete. Tinha classe... Cara, toda hora, a paz lançava umas classes novas. Né? É... Ah, depois eu lembro. Tinha umas classes bem legais, assim. Agora, ele tá focando nas classes básicas, que sempre foram do Pathfinder, dos tradicionais do D&D. Agora, ele incluiu o Alquimista, que era uma classe muito comum no material de Golarion. Então, ele faz bombas, ele faz elixires, ele faz poções mutagênicas, que ele muda a forma dele. Então, tem várias... Assim, tem um elemento a mais típico também do cenário e um sistema novo no livro, né? Sim. Ah, legal, legal. Então, jóia. Vamos falar um pouquinho do Pathfinder. Deve ter gente que tá assistindo, pessoal mais novo, pessoal mais das antigas que não pegou o Pathfinder, né? Vamos falar um pouquinho do Pathfinder, como foi a criação dele, né? De onde que ele surgiu e como é que ele foi se desenvolvendo ao longo do tempo e quando ele chegou no Brasil pela DV, né? Porque se alguém quiser falar, tem as mães aí. Bruno. O Pathfinder 1, ele foi criado em 2008, começou o primeiro playtest do Pathfinder 1, quando a Wizards, né? Migrou, começou a avançar o D&D, acabou com o 3,5 e criou o D&D 4ª edição, não teve a receptividade muito boa no mercado, a Paiso. E assim, fez uma mudança muito grande no sistema, né? Que não vinha na terceira com a 3,5, foi muito suave. Então, a 4ª edição criou praticamente um RPG quase novo, que funcionava de maneira completamente diferente. Então, teve muita gente que não conseguiu se adequar a essa mudança. É, teve um racha, né? No fanbase. Teve um racha no fanbase, né? Teve um racha no fanbase. É. E aí, a Paiso, que foi criada por ex-funcionários da Wizards, né? No início, depois agregou mais gente nova, foi lá e pra agradar essa galera das antigas, que eles já produziam as revistas do D&D, né? Eles deram agradar essa galera. E aí, eles foram e colocaram o Pathfinder com a evolução do D&D 3,5. E, na verdade, só dá uma pausinha, não sei, porque agora eu lembrei, porque nessa época eu participava muito do melhor fórum de RPG. Eu não sei como é que tá hoje, mas na época eu era muito ativo, que era o EN Worlds. EN Worlds. Ainda tá. A Paiso, o Pathfinder, começou lá, nos fóruns, porque o Flame War, a guerra, quando surgiu a quarta edição, foi um troço horrendo, cara. Foi um troço assim... Cara, foi uma coisa assim, medonha. E foi lá que o pessoal começou... Cara, mas peraí. Porque tinha um monte... Lá era um lugar onde juntava todo mundo das empresas D20, o pessoal que fazia Mongoose, Necromancer Games, um monte de gente que fazia coisa de OGL. Quando eles ficaram sabendo que a quarta edição não ia ter OGL, que ia ser um GL, sei lá o que foi. Ninguém nem sabe mais. Mas começou a ter... Porque o Eric Mona era de lá. Eu acho que ele era moderador, ele participava lá pra caramba, que é o Cabeção. Mas é só porque eu lembrei. Manda braço aí do Paiso. Mas eu lembro que cozinhou essa coisa aí, cozinhou lá. Foi isso mesmo. E aí, galera, eles já tinham a experiência de criar as revistas do D&D, né? Na época da terceira edição. Saíram, continuaram com as revistas próprias. E aí começou o Pathfinder com a Adventure Path. Que são as trilhas de aventura. Era Cobold, né? Chamava Cobold? Como é que chamava aquela revista? Tem a revista de onde veio? Era Dragon e era Dungeon. Não, é. Aí depois eles saíram. Eles editavam a Dragon e a Dungeon. Aí saíram de lá e começaram a fazer a própria Pathfinder. Só que eles saíram... A Aventura, ela tinha meio que formato de revista. Até hoje ainda tem. Então ela traz artigo, ela traz conto, ela traz monstros novos. Eu lembro da campanha chamada Rise of the Run Lords. Foi a primeira. É. Fantástico, fantástico. Eu acho que isso aí que foi, né? Que gerou, né? Mas manda braço, manda braço aí. E aí o Pathfinder saiu, primeira edição. E aí foi aquele negócio que arrasa quarteirão mesmo, né? Foi o RPG mais vendido de todos lá fora. Por quatro anos seguidos, 2011 até 2014, ele foi o mais vendido de todos. Só voltou pra segunda posição quando saiu o D&D quinta edição em 2014, 15, né? Mas desde sempre foi o RPG, assim, o único na história a destronar o D&D, de tamanha e qualidade que é. E os caras são muito bons. A gente é fã, né? Nós três aqui somos os fanboys da Paz, o do Pathfinder, né? Mas... Eles tiveram o Monte Cook, né? No começo. Sim. Eles tiveram o Monte Cook, cara. O monstro, né? Quando eles estavam bolando, né? Não teve um esquema assim? Sim, é... Não, na primeira edição tem uma página, né? A página da abertura, o prólogo lá. Tem um Monte Cook falando, porra, o Pathfinder eu ajudei a fazer e tudo, mas os caras que são bons mesmo. É muito legal. Mas aí, tudo bem. Vamos só voltar um pouquinho no Pathfinder. O Pathfinder, eu lembro, na época o pessoal chamava de 3.75, né? Até o pessoal da Pathfinder falava, né? Que é o 3.5 trabalhando, principalmente em questão dos níveis superiores. Níveis mais altos, que começava... A matemática começava a ficar meio doida, assim. E dando uma equilibrada no sistema e tal. O que você acha, Bruno? Que você tem mais experiência com o Pathfinder? Qual que é a grande diferença que você vê entre o Pathfinder e o 3.5? O pessoal que já julgou o 3.5, né? Qual que é a diferença que você sentiu no Pathfinder 1? Depois a gente vai falar do 2. Mas é para a gente fazer uma progressão legal, para o pessoal entender, né? Então, no Pathfinder 1, o que é que vocês que jogam Pathfinder muito e tal, você sente alguma diferença? Ou é a mesma coisa? Houve uma unificação em algumas mecânicas. Por exemplo, no 3.5 você tinha a regra diferente para derrubar, para agarrar, para empurrar, para atacar... Para estrangular. Terrível isso, né? Ah, terrível isso, né? É, você tinha... Exatamente. Você tinha uma... Cada manobra que você ia fazer, você tinha que decorar uma regra diferente. Nisso, o Pathfinder 1ª edição já juntou tudo em uma mecânica só, que é a mecânica de manobra de combate. Outra coisa... E eles também... Eles também enriqueceram as classes, né? Antes, na 3ª edição, tinha um costume muito grande de se fazer multi-classe, share-peaking, né? Pegar os primeiros níveis da classe, até pegar uma habilidade importante, e nunca mais, e abandonar a classe. Eles preencheram aqueles... Os dados níveis mortos, os níveis que você não ganhava nada, você sempre ganha alguma coisa, e as classes são atraentes de você seguir nelas. É, porque no 3.5 você era praticamente obrigado a pegar uma classe de prestígio para você ser gente. Se você não tinha uma classe de prestígio, você não era gente. Tem classe de prestígio no Pathfinder? Na 1ª edição tem, mas as classes de prestígio no Pathfinder 1ª edição, eles tendem a ser uma coisa de cenário. Elas são organizações no cenário, e aí fazem uma classe de prestígio com mecânicas adequadas a essa organização. Ao contexto. Normalmente, as classes de prestígio estão bem ruins. É, porque, por exemplo, o espaço de design das classes de prestígio, ultra-especializadas, eles foram tomados quando eles começaram a fazer arquétipos. Então, por exemplo, você pode ser um ladino batedor, então você tem uma capacidade de sobrevivência e movimentação melhor. Então, assim, você não precisa fazer a prestígio e classe do ladino batedor. A prestígio e classe que vai ter é, tipo, o mestre dos mamutes, que é o chefes de guerra de um povo lá, que domestica mamutes. Tem montarias de mamutes. Então, são coisas muito específicas do cenário. São classes, literalmente, de prestígio. Você ganha... Geralmente, você é associado a alguma organização, algum povo, alguma cultura. Como é que funcionam os arquétipos? Isso é interessante o pessoal entender. Porque isso não tem... Você pega coisas da classe básica, você é de uma classe básica, e você substitui pontualmente coisas que a classe ganha. Então, assim, você... O guerreiro ganha talento todo nível par. Um arqueiro, em vez de ele ganhar alguns talentos, ou algumas das outras habilidades que o guerreiro ganha, ele ganha alguma coisa específica. Por exemplo, ele ganha a capacidade de fazer uma obra de combate com um arco. Exatamente. E isso manteve para a segunda edição. Porque isso é o cerne da criatividade, da evolução, da customização do Pathfinder. O que fez o Pathfinder ser tão grande como ele é, tão poderoso a nível de jogo, de mesa, de opção, de jogador criar o que ele quer, realmente fazer, ser o personagem que ele quer, é o arquétipo. Que foi isso que fez o Pathfinder ser um jogo sensacional, como as vendas dele, a comunidade dele mostra. E isso foi mantido para o Pathfinder segunda edição, que na primeira era a regra opcional, era um livro avançado. Na segunda edição, isso está no capítulo de classes. Então, assim, você vai ter opção de classe, tipo assim, são mais de 4 milhões de opções de personagem no Pathfinder 2. Ó, porque você pode combinar... Só com o livro básico. Porque você combina os arquétipos com as classes básicas. É isso que acontece. Isso, isso. Aí, nessa combinação... E você pode pegar mais de um arquétipo para um personagem? Pode. Para fazer uma combinação, assim? Pode. Maluca. Você pode fazer um guerreiro mago com níveis de bardo, por exemplo, se você quiser. Ah, ok. Então não tem multiclasse. A multiclasse é feita através de arquétipos. A multiclasse, na segunda edição, a multiclasse virou um formato de arquétipo. Ah, ok. Mas não está limitado só a multiclasse. Na primeira edição existe a multiclasse. Mas também existe a multiclasse através de talentos, em livros posteriores. E também existem os arquétipos. É uma mistura do melhor dos mundos, por assim dizer. Legal, legal. E uma outra coisa que eu acho fantástico no Pathfinder. Primeiro, a relação da empresa com a fanbase é totalmente direta. Eles têm fóruns, eles têm... O feedback ali é total. Na página deles falam que teve 120 mil no beta test com 120 mil pessoas. Pode ir, Arnaldo? Mais de 125 mil playtests. É, mais de 125 mil playtests. Então, a galera que está escutando aí, o sistema roda redondinho. Porque depois de 125 mil playtests, pelo amor de Deus. Coisa pra caramba. Tem mais... Ok, tem mais alguma coisa assim que vocês veem no Pathfinder, que é tipo diferencial no Pathfinder, na primeira, e também que foi pra segunda edição? Tudo que tem na primeira edição que é bom foi melhorado pra segunda. Ah, vou dar um exemplo, por exemplo. Um exemplo. Pô... Você tem muitas opções de... Todo mundo falou junto. Três pessoas eram três opções diferentes, né? Bruno... Massa, manda braço. Fala aí, manda braço. Vocês decidem aí. Fala lá, Bruno. Começa aí. As magias no Pathfinder, elas passaram a ter níveis de coerência, de poder, muito maior do que tinha no D&D. 3.0, 3.5. Então, assim, aquelas magias... Tinha magia de terceiro nível, que era muito mais poderosa que as de quinto, e por aí vai. Tinha esse tipo de discrepância. No Pathfinder 1, isso foi nivelado, e tudo isso passou a ser, assim, bem menos discrepante. Claro que ainda tinha uns pontos fora da curva, mas, no geral, todo nível de magia tinha um bank mark. Então, tipo assim, magia de terceiro nível de dano, bola de fogo. Toda magia de dano passava pra causar uma quantidade de dano, né? Uma diferenciação, um poder tático, nivelado com bola de fogo. Então, assim, não tinha nenhuma magia poderosa demais ou fraca demais pra um certo nível. E aí, na segunda edição, isso foi transmitido e ainda melhor, porque agora todas as magias podem ser elevadas a níveis superiores. Bola de fogo é magia de terceiro... Bola de fogo é porque é clássica, né? E porque todo mundo gosta, né? Ah, apareceu um cara conversando. Bola de fogo. Ah, apareceu um cara, tipo, chorando. Bola de fogo. É tudo assim. Bola de fogo é magia de terceiro nível. Ela causa 6d6 de dano, por exemplo. E aí, as outras magias de terceiro nível, elas causam um dano parecido. Mas aí, você tem fone de frio, que é a magia de quinto nível e causa, sei lá, 8, 9d6 de dano. Se você quiser, você pode pegar a sua bola de fogo, elevar o poder dela pra quinto nível, conjurar ela com a magia de quinto nível com um poder de dano similar às outras magias de quinto nível. Então, agora, quem gosta, pode usar bola de fogo de décimo nível, mísseis mágicos de décimo nível, todas as magias de dano, por exemplo, podem ser elevadas a poderes maiores. E aí, o legal do Pathfinder 2 é que agora toda classe conjuradora tem níveis completos de magia, não tem mais aqueles que vai até quarto, sexto nível, todas tem níveis totais. E magia de décimo nível agora é uma realidade. Não vai só até o nono, não. Tem magias de décimo nível que são poderosíssimas. Magia que você vira um avatar de um deus, por exemplo. Tem. para epic level gaming, para você jogar. Quer dizer, que então o jogo... É, lógico, o Pathfinder é totalmente gamista total. É um sistema gamista, é um sistema de jogo. Então, foi feito um trabalho bem cuidadoso para deixar o mais balanceado possível o sistema de jogo, para evitar desequilíbrio de classes, desequilíbrio de magia, de habilidades, não sei o quê. Isso é interessante, Nitro, porque, por exemplo, na terceira edição, você ganha um talento no terceiro nível, você pode comprar foco em perícia ou você pode comprar ataque poderoso. São dois talentos que fazem coisas completamente diferentes. E o sistema não tem como prever o que você vai fazer com esse talento. Na Pathfinder, você tem skill fits que melhoram as suas perícias, você ganha em dados níveis e você tem talentos gerais, talentos de combate que você ganha em dados níveis. Então, o jogo sempre vai entender. Você está em tal nível, você tem tantos talentos de combate, você tem tantos talentos de perícia. Você não vai gastar o seu recurso de combate para ser melhor em uma perícia, por exemplo. Entendi. Entendi. Ele já está balanceado, assim, também já prevendo que vão ter outros jogadores nesse mesmo nível com as habilidades. isso aí é uma trabalheira danada, né? Então, tem que ter muito playtest mesmo, porque aí você joga na mesa de jogo e fala assim, olha, essa classe aqui está toda desbalanceada, né? Isso aí tem espaço para os combeiros também, né? Tem espaço para os combeiros também, né? Não, o gamismo é para isso. É, o gamismo, quem joga... Mas a bonecagem, né? Não, é quem joga, quem joga jogo gamista, você quer ganhar, cara, você quer ter o melhor personagem. Essa é uma das grandes motivações da galera que curte jogo gamista, entendeu? Então, o sistema tem que... O problema é quando o sistema não... é quando o cara que está criando o sistema gamista não imagina que vai ter gente que vai querer explorar o sistema para fazer o personagem mais forte. Isso tem que estar no design, tem que estar no design do jogo. O cara tem que pensar, não, se uma pessoa tiver muita manha, ela vai poder combinar, mas também o personagem não vai ficar invulnerável, aquela coisa, aquela coisa avacalhada, assim, totalmente desbalanceada. Isso aí... Eu acho também que tem um outro elemento importante, que para mim é fundamental da Pathfinder e dos jogos gamistas, um pouco, é porque você tem a capacidade de customizar muito bem o seu personagem. Então, em alguns RPGs você faz coisa como três, quatro escolhas na criação do personagem e pronto. Em vários RPGs não tem mudança mecânica entre uma raça e outra, ou a mudança é muito pequena. Aqui na Pathfinder é uma coisa clara, você vai ter acesso a talentos de raça diferentes, a classe não influi só no primeiro nível, você vai desenvolver a sua habilidade de raça posteriormente com o passar dos níveis. Então, assim, é escolhas. O tema, para mim, da Pathfinder de segunda leção é escolhas. Suas escolhas importam. É, e a galera vai querer fazer isso, cara. A diversão do cara... Eu lembro, eu tinha, no meu grupo de jogo, tinha dois dos meus jogadores, eram totalmente combeiros e eles curtiam isso. A diversão deles era fazer o combo, entendeu? Era criar aqueles personagens mais animais, assim, né? Eu tinha que segurar a onda porque os sistemas nunca davam conta. Chegava uma hora e falava assim, não, calma, a gente vai... Você não vai poder deixar o seu usar. Mas quando você tem um sistema que é bem planejado, que a galera que planeja o sistema é combeira também, então aí tudo bem. É, lógico, você acha que não é? Lógico, você acha que Monty Cook, quando jogava RPG, ele não montava o Super Bonus Player Character? Pelo menos no começo, né? É lógico. Ele com certeza era insuportável. É, então, então, o sistema de jogo tem que dar conta disso, né? Isso é até um assunto interessante, eu nunca abordei dessa questão de você fazer o design de jogo gamista e já contando que vão ter vários jogadores que vão querer fazer aquela... aí eu vou... É, eu vou pegar aqui e tal. Pois é, aí o lance do designer é ele fazer um sistema que ele não pode ser quebrado, que ele admite esse tipo de manipulação, mas que mantém ela sob um limite sensato, né? Um limite sensato. Sou fanboy, mas pra mim acertaram o Pathfinder 2 em 100%, cara. Você pode combar, pode bonecar, pode escolher o que você quiser. Tem combo? Tem pouco? Não, é muito, cara. Tem muita opção. Você tem talentos de raça que são as necessidades. Ele recompensa o jogador, né? Recompensa o jogador. talento de classe, poderes de classe, arquétipos, magias, e dá pra combate. Só que isso tá previsto no sistema. Então, assim, é um sistema que você pode jogar ele light, se você quiser, sossegado, mas você pode trabalhar pra fazer, criar combos. Sabe quando você vai jogar um Mortal Kombat, Street Fighter, e você tem que acertar cada frame pra poder dar um hit combo no cara? Dá pra fazer isso no Pathfinder, só que isso tá previsto no sistema. Agora a gente tem que mostrar a sardinha pros mestres. Ah, pode falar. Eu só acho assim, ele também tem um elemento, por exemplo, o cara que ele não quer combate, ou que ele tá ali, ele só quer interagir com os outros. No Pathfinder 2, é muito difícil ele fazer um personagem que seja ruim, um personagem que não contribua com o grupo. Legal. Ele vai ser bom em perícias, ele vai ser bom em combate, ele vai ter... O jogo também, ele direciona muito, ele olha, a sua classe, ela precisa desses atributos, ela funciona assim. Assim, não tem tantas, como tinha muito na terceira, trap options, né? Opções de armadilha que você vai pegar e elas vão se provar ruim no futuro, elas vão ser inúteis, vai chegar em determinado nível, pô, meu personagem não faz nada, eu não consigo fazer nada com esse personagem. Aqueles talentos mortos que tu precisava pegar só porque ele era pré-requisito de um talento. É, nossa, que era o talento que você queria pegar. Isso é chato demais. Isso diminuiu... Nossa, isso é chato demais. Ah, legal. O interessante é que, tipo assim, no Pathfinder, você pode jogar ele gamista mesmo pra poder combar as suas opções fazerem muita diferença, ou você pode, que nem o Nino falou, só reforçando, tá, Nino? Que, tipo assim, se você quiser jogar ele tranquilo, sossegado, sem pensar demais, pô, mas eu tenho esse tanto de opção e tudo, você pode jogar ele numa versão, assim, tranquilo. Você pode só ir seguindo ali o manualzinho, seguir a evolução básica e voltar pra... Pegar um guerreiro básico... Isso. Não, não é o guerreiro, não. Toda classe agora você faz isso. Toda classe tem. Então, por exemplo, o bárbaro... Você pega e você não esquenta, você não esquenta a cabeça. Você faz assim, ah, sobe... O bárbaro, por exemplo. Você vai escolher um bárbaro, aí você tem que escolher o totem dele, né? O tipo de bárbaro que você segue. Pode pegar bárbaro do dragão, bárbaro do totem animal, bárbaro dos gigantes, bárbaro supersticioso, uma porrada de coisas. Agora, você tem que escolher as opções montando personagens. Se você não quiser, existe a opção do bárbaro furioso, que é o bárbaro básico. A fúria dele é um pouquinho melhor que dos outros, mas você não tem que ficar pegando opção, entendeu? Então, você tem menos opções táticas ou diferentes, mas no feijão com arroz você segue e seu personagem é bom. Então, assim, ah, não quero ficar escolhendo que tipo de dragão, que tipo de gigante, para... Não, vou no bárbaro furioso, baixa a cabeça, segue reta. E é um personagem bom, sem precisar ficar montando coisas cabulosas. Assim, uma pergunta. O D&D, ele fez, no D&D 5ª edição, ele fez uma opção clara, né, desde a época do playtest, de simplificar bastante, deixar mais acessível, até para pegar, assim, entrar na onda da old school, renaissance e tudo, né? Vocês acham que o Pathfinder 2 tem essa direção de uma simplificação, de aumentar a acessibilidade do sistema para iniciantes, para pessoal que não é muito, assim, crunch, né? Não é muito de ficar, ah, vou pegar... tem gente que curte, mas tem gente que gosta de uma coisa mais relaxa e tal. Você acha que teve isso? Com certeza absoluta. Mas, sem ficar simplório, né? O Pathfinder 2, pô, gente, eu estou falando muito, vocês me cortem aí, pô. O Pathfinder 2, ele é feito para jogar da criança até o idoso. Por que que acontece? Você consegue explicar alguém para jogar Pathfinder 2 com 5, 10 minutos de jogo? O que que você tem? Você cria seu personagem, escolhe ancestralidade, que é a raça, biografia, que é seu histórico, né? O que que você foi antes desse aventureiro, classe, os detalhezinhos, religião, altura, cor, não sei o que, não sei o que, não sei o que. É tão simples quanto ABC, né? É, é um ABCD. ABCD. É um ABCD. Você segue isso ali. Aí o cara fala assim, pô, como é que eu jogo? Você tem 3 ações por rodada para usar no seu turno e uma reação. Com suas ações, você pode bater, andar, pular, soltar magia e cada coisa custa uma quantidade de ação. A maioria das coisas custa uma ação e conjurar magias costa custar duas. Então assim, você pode usar suas 3 ações para andar, 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 bater e andar, bater, bater e bater, bater e andar, andar de novo, bater e soltar uma magia, andar e soltar uma magia, soltar uma magia e depois bater, qualquer combinação. Tio Nieto, você já sabe jogar Pathfinder 2. Já é o básico. Não, é isso, é isso, cara. Aqui, e aí puxando sardinha para o mestre. Pois é, uma das minhas raivas com o D&D, eu mestrei 8 anos de D20, escrevi 2 livros para o sistema D20, mestrei uns 4 anos de 4ª edição, com miniatura e tal, e até aí me torrei o saco, porque quando o que eu sentia é que a cada novo jogo, a cada novo livro, a cada não sei o quê, eu como mestre estava ficando para trás e era só jogador, jogador, poder do jogador, o poder do jogador e eu falei assim, é eu que tenho que carregar esse jogo, foda-se seus estudos, né, e tal, desculpa aí pelo palavrão. Eu até criei o meu sistema justamente para, porque eu já estava de saco cheio, falei assim, não, vou mestrar com o meu sistema. Pois é, aí a minha crítica é essa, tem coisa para o mestre fazer, tem poder do mestre, porque o grande problema do gamista, quando chega um certo ponto, o lado negro do D20, é que chega num certo ponto que o mestre não tem muito o que fazer no jogo. Eu já tive um caso totalmente legítimo dentro da 3.5, que eu trouxe um beholder fantasma, era o meu vilão da história, era o mega combate, e o meu caramba do clérigo do meu grupo mandou ele embora, porque ele tinha uma classe de prestígio, tudo oficial, classe de prestígio, no primeiro round mandou o cara embora e eu, em termos de regra, eu tive que forçar a barra, mas em termos de regra, eu não tinha o que fazer, entendeu? Eu, respeitando a série, não tinha o que fazer, cara, isso me deixou mortido. Então, eu quero ver o que o Pathfinder e o Pathfinder 2 tem para o mestre, o que o mestre pode fazer, os monstros prestam ou não prestam, os monstros podem anular, por exemplo, temporariamente, qualquer coisa que os jogadores vão fazer, porque isso eu gosto, eu acho que tem hora que você tem que fazer o cagaço nos caras, porque senão, cara, o RPG perde a graça, né? Se os jogadores ficam... É, se os jogadores é aquele negócio que vai deturnando tudo que aparece pela frente, então, como é que é o lâncio do mestre? Olha, lidando com esse caso específico, o Pathfinder, ele está bem menos binário, no sentido de imobilizar monstro, ou passa ou falha. Isso, na Pathfinder 2 e a segunda edição, ela está muito mais versátil, há várias condições, ela começa ruim e vai diminuindo com a penalidade dela, por exemplo, conforme o monstro vai passando de... de rodada. Agora, os testes e as magias, você pode ter um sucesso crítico no teste de resistência, por exemplo, uma falha crítica no teste de resistência, então, as coisas não são só ou perder o combate, tinha muito isso na terceira, né? Save or Lose, o pessoal dizia. Save or Death, né? É. Mas tem aquela Save or Lose, tipo imobilizar, paralisar, que você não morre, mas você perdeu a batalha. É, acabou. Então, na Pathfinder, essas opções estão bem diferentes, você tem mais maneiras de resistir e você tem um... Ele usa a ideia de condições gradativas. Então, você está lento 1, lento 2, lento 3. Então, o lento 3 é mais grave do que o 1. E a cada rodada diminui 1, por exemplo, uma magia. Você vai ficando... Vai resistindo a essa magia com o tempo. E os monstros estão balanceados com os jogadores? Tipo assim, eu vou pegar o bárbaro furioso do arquétipo, do destruidor de monstros. Eu, como mestre, eu sei qual tipo de monstro vai dar um desafio bom, um desafio muito difícil. E qual dia de monstro que os jogadores não matariam nem a pau, nem se eles quisessem, nem se tirar 20 todas as rodadas? Sabe? O legal é que assim, eu joguei o playtest inteiro, a campanha dele, até o 17º, 18º nível eu joguei. Nossa, sessão radicória. E aí... Não, seis meses, cara, isso que é legal. Assim, o jogo ficou muito mais... A evolução de nível ficou muito mais rápido, cara. E nos níveis altos, né? Eu fiz uma mesa de 14º nível, né, quando a gente estava, com oito jogadores, que é loucura, insanidade. Em quatro horas de sessão foram quatro combates e sobrou tempo para roleplay. Olha que legal. Isso era imaginável em qualquer D20. Era você mestrando? É. Eu mestrando. É mesmo, que eu já mestrei. Eu já mestrei em nível até 20, até as regras de 20 a 30 que tinha já. É uma loucura. Loucura. Mas você mestrando e você achou tranquilo. Tranquilo. Você não sentiu... Eu, desde sempre, eu mestro. 90% da minha vida eu mestrei em vez de jogar RPGs. Então, assim, eu tenho um pouquinho de habilidade e tudo. A gente tem um pouquinho mais de experiência. Mas jogando o playtest do 2ª edição, e para a 2ª edição com certeza mantém isso com um pouquinho de melhora, eu nunca me senti... Nunca senti que eu estava me divertindo tanto mestrando quanto agora. Porque os monstros, eles estão simplificados para o mestre entender. Ah, isso. Os poderes deles estão claros. Não tem aqueles poderes que têm meia página explicando o poder. Não existe isso. Acabou. Acabou. Então, por exemplo, você vai jogar contra um escorpião. Ataque de oportunidade não é regra padrão mais. Só os monstros são combatentes mesmo que têm isso. Então, agora o jogador pode se movimentar taticamente à vontade. Mas contra o escorpião, existe um ataque de oportunidade o contrário. O que acontece? Ataque de oportunidade. Você sai do quadrado do cara, toma um ataque de oportunidade. Ah! O escorpião, como ele estava com o ferrão dele apontando, você entra na área dele, ele te fura. Ou seja, as regras para os monstros, elas ficaram inesperadas para os jogadores. É isso aí. A não ser que o jogador decore o bestiário, o que acontece muitas vezes, né? Porque tem cara doente. Mas os monstros, eles deixaram de ser previsíveis. As regras dos monstros, elas não são iguais para todos. Então, assim, todo monstro diferente vai ser um desafio. Tem um ataque especial. Ele tem um esquema, ele tem uma regra específica dele. E isso é legal. E olha, todo mundo xinga o 4ª edição, mas o 4ª edição... Todo mundo não se eu gosto. Eu mestrei muito tempo. O 4ª edição... Eu vi isso no 4ª edição. Eu vi a primeira vez, assim, que eu vi isso. Que eu vi que os monstros, eles não se... Porque no 3ª edição... Eu posso estar tudo enganado, gente, estou velho já. Mas no 3ª edição, eu lembro que você montava um monstro como montava um personagem. Então, os monstros tinham... O 3.0 era assim. Tinham as fichas enormes, às vezes... Tinha que se concluir todos os talentos, gastar todos os monstros peritos. Eles tinham talento. Mesmo os talentos que os jogadores tinham, os monstros tinham e tal. Mas no 4ª edição, acabou isso. Era um monstrinho assim, faz assim, habilidade especial. Toda vez que um cara fizer isso, o monstro faz aquilo. Entendeu? Era a regra do monstro. Isso eu achei legal. Então, legal que o Pathfinder também tem esse lance, né? O monstro é um esquema... Isso. Só criar monstro agora vai ser um negócio fácil. Não vai... Quando você quer criar um monstro, você vai levar horas, buscar regras. Não, as regras deles são simplificadas de forma que funcione. Então, assim, você consegue criar um monstro e na hora... Pô, os caras inventaram um negócio que ninguém esperava, foram para um lugar diferente. O jogador é assim, né? Inesperado. Você consegue, com 5 minutos... Ainda bem. É, ainda bem. Você consegue, com 5 minutos, improvisar um monstro de nível 15, 16, pensar na sua cabeça com uma página de explicação. Você faz um negócio super rápido. É um jogo para ser rápido. Furioso mesmo, de rápido. Então, teve essa direção de design, né? Então, o design foi para simplificar, para acelerar o jogo. Joia! Muito legal! Ó, então, eu acho que a gente falou já bastante do Pathfinder 2, né? Pessoal aí, qualquer pergunta, põe aqui embaixo, vou deixar o contato da galera. Pode ir lá, vai lá no site da New Order, o pessoal responde, manda e-mail para eles, dúvidas, né? Ah, sobre o livro, sobre o livro, vai ser, o livro é colorido, né? Vai ser todo aquele esquema com a página... Melhoríssimo, lido, maravilhoso. Papel Couché, não sei, eu não entendo essas coisas, papel Couché, né? Capa dura, todo colorido, é os esquemas todos, né? Mesmo padrão do original. Exatamente o mesmo padrão. Mesmo padrão do original. Porque eles têm que, tipo assim, eles têm que autorizar, né? Exatamente. A gente põe o livro, a gente tem que mandar para eles aprovarem. Então, gente, o negócio é sério para caramba. Então, joia, então, para a gente ir encerrando aqui o nosso podcast, vocês trabalham com tradução de RPG, né? E como é que foi, qual que é as dicas que vocês dariam para quem está começando, para quem quer trabalhar com tradução de RPG, como é que foi a trajetória de vocês e como é que vocês chegaram na New Order, na editora New Order, e pegaram esse trabalho tão importante e tão histórico que é traduzir o Pathfinder 2? Vamos em ordem alfabética. Começa pelo Bruno. Como sempre. De estar em ordem alfabética, hein, Nino? É. Manda um abraço. Eu, quando saiu o Starfinder lá fora, anunciaram o Starfinder, né? E eu, como muito fã, já com pouco conhecimento de inglês para traduzir algumas coisas em nível estrutural, documental, dentro do meu serviço, né? Eu falei assim, pô, vou ver se eu consigo trazer esses caras para cá, porque o Pathfinder demorou, a primeira edição, né? Demorou um pouquinho para chegar no Brasil. Vou entrar em contato com a Paz e ver como é que dá para movimentar isso aí. E aí a minha intenção era de fazer, pô, eu quero trazer a licença. E aí, conversando com a Paz, eles são bem abertos, assim, procurei os caras. Falei assim, ó, a gente já está negociando no Brasil com alguém, né? E aí, esse alguém, eles me informaram que era a Devir, que começava a trabalhar com o Starfinder e tudo. E aí, conhecendo o Anésio, né, na New Order, ele e o Manjuba, eles falaram assim, pô, a gente está negociando com a Devir e tudo, vamos ver como é que vai ser, acho que a gente vai trabalhar para a Devir e fazer o RPG para eles e tudo. E acabou que no desenrolar das coisas, não ficou com a Devir e o Starfinder. Ficou com a New Order, que também pegou o Pathfinder 2ª edição, né? Então, todos os produtos da Paz no Brasil, a New Order que trabalha. Nesse meio tempo aí, eu comecei, fiz uns testes com o Anésio, com o Manjuba, e aí comecei a trabalhar com eles para o Starfinder. Nesse meio tempo aí, entre o Starfinder e o Pathfinder começar ou não, trabalhei com outras editoras, traduzi outros jogos, muitos com o Calvin, que nossa parceria é muito boa mesmo, a gente quase pensa, né, complementarmente. E aí a gente foi desenvolvendo esse caminho aí. Você já conheceu o Calvin? Ele é do seu grupo de jogo? Você conheceu na internet? Não, eu sou do Rio. É. Nós estamos... O mais... Deixa eu falar. O mais legal de tudo dessa equipe é que a gente é bem representado Brasil inteiro. A gente está... Quase o Brasil inteiro, né? Porque não dá, mas a gente... No Starfinder tem a Tani, que está lá no Sul. E aí no Pathfinder a gente tem... Eu estou em Minas, BH. O Calvin está no Rio. Belzonte! Yeah, Belzonte! Minas sempre, né? Bairrista pra caramba. É, é um país, cara. Minas Gerais é um país, cara. Nós somos um país, velho. E aí o Nino está lá em João Pessoa, né? Isso. O Rafael de Gramador está em São Paulo. O Manjuba agora está lá em Campo Grande. Então, assim, o legal é isso. A gente vê muita coisa. A gente localiza o jogo, né? Para o brasileiro. Então, assim, a gente tem representante para entender das gírias, dos costumes, do entendimento, da comunidade. Brasil inteiro. Isso é muito legal. Isso agrega demais para a gente. Legal. Então, a sua dica é correr atrás, né? Porque ela está afim, você correu atrás. Você foi lá nos caras, mandou e-mail, botou a cara a tapa, falou assim, ó, eu traduzo, vocês têm teste para eu fazer, toma aqui meus testes e tal. Então, é correu atrás. Tem qualidade, tem competência, procura os caras, porque a gente, como é um mercado muito de nicho, né? O RPG no Brasil ainda é uma coisa muito incipiente nessa parte profissional de tradução, de revisão, de agramação, né? É muito difícil achar pessoas realmente competentes. Hoje a gente tem bastante pessoas muito boas no mercado que são referência. e a gente vai seguindo. Pô, quando eu vou começar a trabalhar, começar a trabalhar com o Thiago Rosa, pô, o cara é referência, então, tipo assim, você fica até um pouco tremendo, né? Mas tem gente que é modelo para a gente que a gente vai seguindo. Então, assim, a gente, eu não tenho o direito de falar que a gente tem um pouquinho mais de competência, de mesmo, mas a gente tenta sempre mostrar o melhor. E o cara é competente, pô, entra que tem espaço. Ótimo, legal. Legal. E o Cernino? Como é que é a sua história? Não, Calvin, Calvin. Ordem alfabética. Ordem de iniciativa. O Nino meteu essa de ordem alfabética porque N é o último, ele é a malandra. É. Eu comecei traduzindo para o Reduto do Bucaneiro. Então, assim... Iron Kingdoms. Exatamente. Reino de Ferro, largada aí. Reino de Ferro. Aí, é. Então, assim, eu sabia que eles faziam esse serviço de tradução, eu estava com o tempo livre. Aí eu fui perguntar para ele o que precisava fazer. Ele falou, ué, traduz o texto, manda para a gente, a gente revisa, se tiver bom, vai para o site. Parada assim, de fã mesmo. Parada de fã. Aí eu comecei a traduzir, pegavam as matérias, começava a traduzir, jogava no site, e ele ficou, pô, cara, tu é bom, tenta falar com alguma empresa, fala com a galera, vai atrás, corre atrás. E o Rafa Araúz que ficou me incentivando a fazer isso. Aí eu corri atrás tanto com a New Order quanto com a Pensamento Coletivo. Legal. O Felipe Cunha da Pensamento Coletivo é parceiro meu, joga na mesa dele. Ele nunca joga na minha, sou eu que jogo na dele, ele é o meu mestre. Aí me deu algumas oportunidades, tipo, livro lançado para eu revisar, alguma coisa assim. E o... Só que ele não gosta muito da série, ele chama de Match Finder. Aí quando... Match Finder. Muita matemática, não tem mais no significado. Ah, Math Finder. Math Finder. Ah, that's cool. Aí quando sai o Star Finder, eu fui nele. Eu, pô, cara, vai sair isso daqui. Match Finder, papapá, isso, aquilo. Aí eu não, tranquilo. Aí eu fui encher o saco do Anésia. E aí enchendo o saco, enchendo o saco, toda vez que eu ia no evento, enchia o saco, enchia o saco. Até que ele chegou, pô, cara, faz um... Vamos fazer um teste, então, isso, aquilo, pra ver como é que é esse negócio. Fiz o teste e acabou funcionando. Doido demais. Ainda chegou, me colocou com o Bruno no início, né? Ele chegou, não, tu vai ser outro ator. Aí tu, pô, tranquilo. Depois, ó, tu vai estar com outro cara. Aí tu já pensa, puta. Ai, meu Deus. Nós vamos bater cabeça, vai ter uma porrada pra todo lado. É muito... Eu tenho que dizer pra vocês, é muito melhor fazer com parceiro, cara, é muito. Porque você traduzindo sozinho, você fica com todas essas ideias na cabeça, querendo fazer um brainstorm, você não tem com quem fazer. É. Mas na hora, assim, na primeira impressão, tu fica, porra, cara, que Deus, já era. A gente vai ficar discutindo, essa menina não vai andar. Só que aí, quando juntou, foi uma parada... Vemos felizes para sempre. Exatamente. Foi uma parada tão harmônica. Porque, por exemplo, ele prefere a parte de regra, eu prefiro a parte de lore. Então, assim, a questão de trabalho é super harmônica. Show. Fica muito tranquilo. E é muito bom, como, né, eu também sou tradutor, já traduzi livros gigantescos, assim, ano que vem devo trabalhar num trabalho muito enorme. E o legal de dois tradutores, de vez em quando eu trabalho com a minha esposa, é que uma coisa que nenhum tradutor conta quando a gente traduz livro é que, cara, tradução é que nem guerra. A gente sabe quando começa, a gente não sabe quando termina. E tem aquele bode de meio de tradução, cara. Tem uma hora no meio da tradução que você fala assim, o que eu fiz da minha vida? Ah, o que é isso? Estou aguentando mais, não sei o que. E você malha. É, cara. Tem hora que flui, que é uma beleza, tem hora que você agarra e tal, e não sai, porque o português, às vezes, não entra do jeito que você quer. E aí, mas você tem esses momentos. uma coisa que o professor meu disse é que, uma coisa que o professor meu disse é que, para cada hora que você vai estudar de tradução, você tem que estudar duas horas do seu idioma base. Ah, exatamente. quanto mais eu trabalho em tradução, menos eu estudo o inglês e mais eu estudo o português. É, se você não, ó, isso aí, o pessoal sabe aqui, né? O pessoal que vem aqui no meu canal, as coisas que eu mais falo, né? Se você quer aprender a escrever, você tem que ler muito, ler muito, escrever muito, e o mais importante, que é contra a religião do brasileiro, que é mais importante que escrever, que é re-escrever. O que eu falo é escrever, velho, é re-escrever. Ah, você fez a tradução? Aí eu olho assim, essa é a primeira versão sua, aí os caras viram para mim, primeira versão? O que que é isso? O que que é primeira versão? Primeira versão, velho, você tem que rever, você tem que reler essa porcaria aí umas 500 vezes até o treino, porque tá ruim. Olha só, você tá repetindo muito, 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 até o final. É, eu tenho uns alunos que eu... Dessa vez o Nino tá pra primeira tradução mesmo, a gente não conseguiu parar pra ele, jogou no peito dele a primeira tradução. Não quero que eu saia, o Nino. Nossa, o prazo de vocês, o prazo de vocês é loucura, tá? O prazo de vocês é loucura, vocês pegaram 500 mil palavras pra 48 dias, né? 48 dias? 45 dias. 45 dias, 500 mil palavras, cara, isso aí, é sem noção. Então aí tem que ter uma equipe grande mesmo, vai fazendo, passa pra alguém, alguém pega, lê, relê, manda de volta, tem que ser assim, tá? O pessoal que tá escutando aí, é porque não tem muita mãe de tradução, assim, 500 mil palavras por 45 dias é uma loucura, velho, é loucura, tá? 10 a 12 mil palavras dia? 10 a 12 mil palavras dia, né? Eu trabalho, eu trabalho com duas, duas, três mil palavras, quando é texto literário, então, é mil palavras, duas mil palavras por dia. Você tem que ir com calma, mas, então, vocês estão liberados, vocês podem mandar a primeira versão, porque aí, azar do Nino, né? Azar do cara. Agora que a gente terminou, a gente vai pegar o texto, Dar uma repassada no texto, mas a gente precisava ter, exatamente, a gente precisava ter o texto bruto, pronto, pra, porque senão a gente não ia conseguir cumprir o prazo, que é lançar, junto. Agora que a gente já tem o texto bruto, pronto, a gente consegue fazer esse trabalho em cima do texto, um trabalho... E aí, a grande pergunta que não quer calar, vai, como é que vocês traduziram Ranger? Ranger? Patrulheiro. Patrulheiro. Eu não entendo essa pergunta? Fiquei na tradição. Eu sou velho, cara, eu sou velho, cara, eu sou da época que Ranger é Ranger, cara, eles tentam me convencer que Ranger é patrulheiro, velho, eu briguei com o D3, que veio com essa história de patrulheiro, entendeu? D3 é da minha geração, sacou? A gente caiu na porrada, velho, falei assim, cara, é Ranger, sempre foi Ranger, aí ele falou, mas Ranger é a porta, a porta que Ranger, mas não interessa, velho, mas aí veio, toda uma geração que cresceu com patrulheiro, tudo bem, agora é patrulheiro, tudo bem, eu não sei, vejo o velho, velho, eu sou da Ranger, quando a gente... Eu sou da Ranger, cara, na minha mesa, o cara entra patrulheiro e morre, não existe no nosso tema, essa pergunta de Ren, Ren, esse Ren, com a R&A, não existe, Não existe, velho, mas a gente, porque todo mundo joga, desde a época do Xerox, Ranger, é Ranger, é que nem, o Aragorn é um patrulheiro, nem a pau, quem chama Aragorn de Ranger, cara? Nem Ranger, não é Ranger? Quem chama Aragorn de Ranger? Ninguém. É o patrulheiro do norte, exatamente, Aragorn é o patrulheiro do norte, ele não é o Ranger, Millenial, de Millenial para baixo, você vê a idade do cara, quando o cara fala que é patrulheiro, eu quero fazer um patrulheiro, mestre, você arrasa, na outra mesa, na minha mesa é Ranger, Ranger, o que é Ranger? Ah, velho, vai aprender, então é, pergunta para qualquer tipo de... Eles vão aprender, eles vão achar que é Power Ranger, eles vão achar que é Power Ranger, eu posso fazer o Power Ranger, pois é, e eu sou da época do Changeman, que eles nem sabem o que é, nem sabem o que é Changeman, aí, Ranger! Yeah! O Changeman, para quem não sabe, é o avô do Power Ranger. Porque patrulheiro, quando veio, o que eu falei da época, eu falei, parece patrulheiro rodoviário, entendeu? Aquele cara, assim, o Chips, entendeu? Eu falei assim, então, vou, mas hoje eu sei que está acostumado, eu sei que está acostumado, mas eu estou zoando aqui com vocês. Então, massa, gente, vamos terminar aqui, então, deixa eu contar a história dele. Ah, é? Vamos embora, porque o Nino, ele deu a saída. Vamos embora. Manda brasa, Nino. Olha, eu comecei, eu acho que mais ou menos, como o tio Nitro, o pessoal aqui, que a gente começou muito a jogar, a mestrar na terceira edição, né? Então, era uma época que, eu comecei a mestrar, eu só tinha o livro de jogador, era a única coisa que tinha em português. Então, eu comecei já, a ver os arquivos em inglês, e meio que fazendo meio termo ali, traduzindo on the fly, na hora. E já nessa época, eu ficava vendo, ah, aqui eles fizeram essa tradução, que permite, eu sempre tive jogadores muito apelões, muito apelões. Aquele jogador que faz uma interpretação, assim, meio dúbia da regra, qualquer margem de interpretação que tiver, ele vai se aproveitar. Então, eu lia todas as regras, pensando, como é que eu posso, como é que, como é que meus jogadores vão estragar isso aqui? Como é que eles vão combar isso aqui? Então, a minha tentativa, por exemplo, eu revisando e eu traduzindo nos livros RPG, eu sempre penso, eu posso mudar, tornar a frase, reconstruir completamente, mas ela não pode permitir uma interpretação que não seja original, de jeito nenhum. Porque, senão, o jogador vem, vai apelar e vai fazer um, tem um resultado que não era esperado. Você tem aquela abordagem meio assim, legislativa da coisa, Estou criando as leis do Senado aqui, romano. Justamente, eu traduzia muita coisa assim, para o jogo, e eu comecei a traduzir para os jogos da gente, eu joguei muito com o Daniel Ramos, talvez vocês tenham ouvido. O que é? Dan é um irmãozinho, nosso irmãozinho. A gente era mulher, a gente jogava muito D&D, e aí, sempre que a gente começou a fazer, a fazer site junto, a gente fazia uns blogs com material de jogo, eu traduzia material, colocava lá, e eu cheguei a trabalhar um pouco, assim, completamente desligado, de RPG, mas tradução de artigo de administração para uma revista chamada administradores.com. E, assim, fui pegando uma manha de fluidez de texto, assim, de localização, de querer mudar o discurso para o tipo do português. É, que tradução é uma recriação, na verdade, né? A tradução, você tem que praticamente reescrever para poder passar o espírito do original. Isso é a minha concepção de tradução. As traduções boas, elas são essas. Você tem que tomar riscos também. O tradutor não pode ser covarde, não. Você tem que botar a cara a tapa e tem hora que você fala assim, olha, a minha filosofia é essa, eu vou fazer isso, né? Eu vou, vou até, eu lembro que, por exemplo, o D3, eu acho que foi o D3, não sei, mas eu conversei com o tradutor do, desculpe te interromper, mas é porque essa história, só para deixar gravado, na tradução da trilogia de Forgotten Helms, eles fizeram a escolha diferente da escolha do livro do cenário, que foi a escolha de traduzir tudo, traduzir tudo. Os nomes dos lugares e não sei o quê. Nós faremos isso. Exato, é uma opção assim, arriscada e você tem que aguentar o tranco dos troncos. Exato, mas justamente nisso, como eu tinha, hoje eu estudo história e antigamente eu fazia jornalismo, né? Então, eu tinha esse contexto de eu saber termos históricos, eu ter o costume de escrever texto jornalístico e aí o Dan me chamou, pediu umas provas para trabalhar na fatídica tradução de D&D 5ª edição na Redbox, né? Que a gente também virou noite, a gente, ó, virou noite, a gente discutia todo dia, o tempo todo, os termos, a gente fazia umas putas pesquisas históricas, assim, como é que foi, como é que só surgiu o termo white, por que ele foi traduzido como inumano, ah, porque vem do inglês antigo, nem não sei onde. Então, a gente, re-questionando as traduções, você falou aqui em correr riscos, um scoop de história aqui, a gente ia traduzir os dark elves como elfos escuros, porque a gente queria tirar a associação do elfo negro, por exemplo. Então, era um risco que a gente ia correr, era um risco que vai contra o old school, assim, contra os termos já estabelecidos, mas é um termo um pouco mais politicamente correto, né? Então, acabou que, eu acho que foi uma das maiores frustrações que pode acontecer na vida de um tradutor, é você fazer, trabalhar o material, e ele não ser publicado. Isso, assim, foi uma coisa que, beleza, foi ruim, mas, assim, a experiência foi ótima, eu trabalhei com Gabriel Oliva Brum, que é um cara... Mas isso acontece muito, Não quero tirar, eu já traduzi muita coisa, traduzi até coisa de Calvo Couturro que nunca mais apareceu no Brasil, entendeu? Isso é uma coisa que acontece, infelizmente, tá? Mas não é só aqui, lá fora também, isso acontece, parte, tá? justamente, eu peguei a experiência, eu saí de lá, eu trabalhei com o cara, o Gabriel Oliva, que hoje ele tá traduzindo Tolkien, ele tá retraduzindo os livros básicos de Tolkien, tudo. Eu trabalhei com o Igor Moreno, que é um cara gente fina, tem um conhecimento do caralho, assim, acumulado. E aí, eu peguei essa experiência toda e comecei a fazer, traduzir manual de jogo, board game, você, você, quando é tradutor, você tem que traduzir tudo, o que aparecer na sua mesa, botar a comida na sua mesa, você traduz. É isso mesmo. E aí, o meu primeiro trabalho, realmente, assim, que deu certo, foi o Blades in the Dark, que saiu pela Redbox também, que é um livro de 350 páginas também. E pra mim, aí eu vi a diferença, que é você trabalhar sozinho, porque é muito triste, é difícil de você fazer o brainstorming, porque tem muito disso de você decidir qual é o termo mais correto, às vezes o termo mais correto não é o melhor, não é o que flui mais fácil que no jogo. Então, assim, você faz adaptações e traduções e tudo mais. Então, aí, depois disso, o pessoal acabou, acabei conversando com o Anésio, o Dan Ramos também conversou com ele, a gente trocou umas provas, trocou os arquivos do Blades, que o pessoal, o pessoal da Redbox gostou. Então, eles mandaram pra lá, e aí a gente teve uma negociação e eu caí de paraquedas nessa equipe. Nesse projeto. É o primeiro trabalho que eu tô fazendo com o Bruno, com o Calvin. Legal demais. E, assim, já tá sendo outra experiência, a gente já tá discutindo outras coisas, a gente tá rediscutindo coisas que eu já discuti antes, na época do D&D terceira, do D&D quinta. Ótimo, que serve de experiência, de civil de experiência. Né? Não foi à toa, por exemplo. E os meninos já têm outras discussões que eles vieram do Starfinder, deles estabeleceram alguns termos lá que a gente reaproveita. E eles são especialistas do sistema, né? Já é especialista do Pathfinder, já entende bem como é que funciona, o que é que os caras estão querendo, né? Legal demais, cara. o trabalho é um trabalho, é uma experiência diferente. Ops! O Bruno caiu. O Bruno vai se cair. Caiu e voltei. Mas, assim, tá sendo uma ótima experiência, cara. Legal. Então, joia, galera, muito obrigado aqui pela participação. Lembrando aí, pessoal aí que tá assistindo o Financiamento Coletivo começando dia 1º de junho, de julho, 1º de julho de 2019 e indo até dia 15 de agosto de 2019, certo? Isso. Não sei se 14 ou 15, eu tô com a cabeça ruim. 14 ou 15. Tá. Não é só o Pathfinder 2. Isso vocês têm que começar a divulgar que é o dois livros, hein? Porque eu recebi a informação que era um livro só. É o Pathfinder 2 e o Bestiário, tá? Junto. Ou seja, você tem um jogo de RPG completo pra jogar aqui em 20 anos direto, né? E provavelmente um monte de meta extra maravilhosa, né? Que vai aparecendo à medida que o povo for indo e contribuindo e participando do financiamento coletivo. Gente, muito obrigado. Vocês têm algumas palavras finais aí pro pessoal? Eu queria agradecer à minha esposa por ter deixado eu gravar isso hoje porque é nosso aniversário de casamento. Ah, não, velho! Ela joga RPG ou não? A minha é fanática. Ah, tudo bem. Então você tá em casa. Aham, mas mesmo assim, né? É, nossa senhora. Valeira. E agradecer aí a você pela atenção. Eu que agradeço. Pelo espaço que você abriu aí pra gente falar da nossa... Que pra mim é quase uma religião. Pathfinder é quase uma religião. Doido demais. Você é um pét-a-redo. Tem o Potter-redo e o pét-a-redo. Massa. Valeu. E aí, Bruno? Pô, eu só quero agradecer mesmo muito o Junitro Espaço porque o seu canal é muito foda. Poder participar dele é muito honroso pra mim e pros meninos aí também, eu tenho certeza que é. Quero agradecer muito. Sua experiência conta muito. Ser um mineiro também é muito difícil achar streamer mineiro, então eu fico feliz por causa disso. Ah, isso aí. Tem que puxar o ladinho do pão de queijo, pô. É, ué. É nóis, né? É nóis. Quero agradecer muito mesmo e falar pra você e pros fãs deixar um recadinho final que é o seguinte. A New Order é totalmente aberta pra opinião, crítica, sugestão, descer porrada, meter porrada, parabenizar também, que é importante. Dá sugestão, entendeu? Então assim, na hora que for sair o livro, vai sair ele completo dia primeiro 100% introduzido. É que ele não tá escrito, não tá set in stone, não tá definitivo. Viu alguma coisa, não gostou e tudo, claro que a gente tem vários motivos, mas pode ter coisa que a gente não viu, cara. Então assim, passa pra gente, fala, antes do livro ir pra gráfica, a gente pega as sugestões dos fãs, a gente aceita tudo que o fã fala, o livro vai sair impresso em dezembro, né? Em dezembro, isso. Pra deixar claro, pessoal, vai sair em dezembro. Até dezembro dá pra fazer um copy test. É setembro, outubro, entendeu? Mais ou menos. Então assim, a gente lança, mas o importante foi assim no Starfinder, são nos outros livros também da New Order, é assim, o livro é feito pra comunidade, ele não é pra mim, não é pro Calvin, pro Nino, pro Tio Nito, pra ninguém, entendeu? Então assim, o Anésio e Manjuba, que são os donos da New Order, ele fala, gente, o livro tem que ser pra comunidade, a gente tem a vantagem que nós três, né? E o Rafael também, que tá diagramando o livro, a gente é muito fanboy. E eu acho que ser fã do jogo ajuda muito, né? A gente tem essa vantagem específica no Pathfinder. Então assim, a gente vai ter um pouquinho mais de saber aquele gosto da sensação do fã, mas a gente não pensa igual todo mundo. Então assim, viu alguma coisa que não tá satisfeito, fala, cara, abre, a gente não acha ruim, a gente não sabe de tudo, a gente não tem domínio de tudo, entendeu? O Nino sabe muito, ele vem e dá porrada na gente toda hora, eu dou porrada no Nino, o Calvin me dá porrada. Então assim, é uma troca de soco mais benéfica, entendeu? Porque no final todo mundo tá melhor. Pra cá não ficar mais macia, né? É, exatamente. O bolo cresce mais, né? O pão cresce mais, quando mais você bate. Deve opinião, fala, cara, a gente tá aqui pra ouvir, a gente quer fazer o jogo pra comunidade, não é pra gente. O fã, o apoiador do Financiamento Coetitivo tem que ser um jogo pra ele. não dá pra agradar todo mundo, né? Mas a gente tenta chegar num, 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 no mais aceitável pra todos, tá? Então assim, tenha o espaço, não se sintam intimidados, não hesitem, procure a New Order, dê opinião. Se você não gostou de espadão, aí eles mudam lá pra espada longa, entendeu? Isso! Ah, eu quero o espadão, né? Great World, espadaço. Ah, terceira edição. espadação, espadaço. É. Então se você não gostou de espadão, cara, fala lá, quem sabe? Às vezes entra outra coisa, né? Pra bom. E aí, pra falar com a gente, somos 100% abertos. Bem, gente, eu só queria aproveitar que hoje a gente tá na rabeira, hoje é o dia 30, é o último dia do mês de orgulho LGBT, e só deixar a mensagem que assim, o Pathfinder e a Paiso, eles são fruto de um trabalho de uma equipe que agrega muita gente LGBT, eles não são, eles não são empresas só que querem pink money, que querem atrair o público LGBT, a própria equipe tem muitos membros LGBT, e isso se reflete num ideal de inclusividade que você vai encontrar no Pathfinder 2ª edição. Em texto explícito num livro, por exemplo, em sugestões, orientações pro mestre, pra incluir vários tipos de história possíveis, vários tipos de personagens possíveis. Então assim, ele é um RPG que ele vai além, ele traz conselhos e sugestões pra você incluir a inclusividade, pra você abordar isso dentro do seu jogo e você tornar o jogo um lugar seguro pra todos os tipos de pessoas. Tá? Então... inclusive é um sistema que aceita até combeiros, né? Exatamente. Aceita até combeiros, bônus. Exatamente, tá, pessoal? Legal. Legal, bem legal, hoje é o último dia, fantástico a lembrança aí, LGBT, muito legal isso, trabalhar isso no RPG, isso é algo que a gente tá trabalhando muito e vindo muito e na luta aí pra poder expandir mais, pra ter mais autores LGBT participando, né? Lá na Redbox, isso é uma preocupação total, quem lê o meu romance Marca da Caveira vai ver, eu tive essa preocupação em relação a isso, em relação a clichês de fantasia, que a gente tem que dar uma mudada, tem que dar uma alterada, né? E... E é muito legal que... Mas... a comunidade RPG americana, a comunidade RPG brasileira, a gente tá nessa luta pra chamar mais mulher, né? Olha só, aqui é quatro barbados, quatro cuecas aqui, né? Eu quero ver mais tradutoras mulheres também, tradutor participando, entrando, jogando, jogando o Pathfinder, né? Mais mestras, a gente precisa de mais mestras de jogo. No Starfinder, a revisora é a Tânia, é uma mulher. Isso, joia, isso, mais gente jogando, e é isso aí, é assim que o RPG vai crescer, né? Vai crescer pra sempre, porque RPG é um jogo social. Abrindo as portas pra todo mundo, né? É um jogo de interação social, básico, e interação social é um jogo de humanidade, é o ser humano conectando com outro ser humano. Um grupo bem diversificado é um grupo mais eficiente. Exatamente, exatamente. E não tem dessa não, porque eu tenho muita mulher no meu grupo de jogo e é São Combeira também, quer dar porrada. Minha esposa gosta mais de fazer guerreiro, porradão, combadaço, do que maguinho e não sei o que. Ela gosta mais. Ela vai gostar do Pathfinder, viu? Vai gostar do Pathfinder, então, né? Tem uns arquétipos massa lá, né? Tem espaço pra Combeira. Legal, doido demais. Gente, muito obrigado, então, pessoal, até o próximo Nitrocast. Vou deixar o contato com a galera, vocês podem continuar a conversa com eles. Até mais! Muito obrigado, valeu! Valeu! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau!